Olá, tudo bem? Hoje o nosso dia vai ser diferente. A homenagem hoje que a Tia Karen não poderia esquecer é pra você, mamãe. Tia Karen fez com todo carinho, ó, de coração. Foi simples, mas foi de coração, porque você, mamãe, merece. Mesmo em tudo que tem acontecido, que nós estamos passando, que nós temos certeza que logo, logo tudo isso vai passar, nada mais justo do que uma homenagem pra você, né, mamãe, que você merece. Eu vou ler um texto pra vocês e depois eu continuo falando o que vai acontecer a seguir. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Para completar o homem, Deus fez a mulher, mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar a casa, Deus fez a mulher, mas para edificar o lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher, mas para guiar a criança insegura, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher, mas para o amor, ternura e o carinho, Deus fez a mãe. Para fazer qualquer trabalho, Deus fez a mulher, mas para embalar um berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher, mas para ser rainha, Deus fez a mãe. Mamãe, você é um lindo presente de Deus pra mim. Então esse é um texto que eu preparei pra vocês, mamães, em especial, porque está chegando nosso dia, porque eu também sou mãe. Então eu quero desejar, tia Karen, de todo o coração, um feliz dia das mães pra vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês possam aproveitar bastante esse dia maravilhoso que foi separado pra cada uma de nós. Nós temos certeza que nosso dia é todo dia, mas já que temos um dia especial, então vamos aproveitar, afinal nós merecemos, né? Nós somos mães, isso é uma grande dádiva que Deus deu pra cada uma de nós e confiou em nossas mãos e nossos filhos. Então que possamos com muito carinho, continuar cuidando deles com todo amor, com todo carinho e com a ajuda de Deus, confiando e tendo certeza que já deu tudo certo. Agora vai ter um próximo vídeo e eu espero que vocês gostem, eu também fiz de todo coração. E então, feliz dia das mães a todas vocês, mamães, especialmente a mamãe do meu maternal, né? Beijo pra todas vocês.